Os planos de saúde contratados a partir de janeiro de 1999 vão poder reajustar os valores em até 7,93%. O índice foi estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O percentual vai valer até abril de 2013 e vai atingir os contratos de cerca de 8 milhões de pessoas. Em caso de dúvida, os consumidores podem ligar para o DISC-ANS ou acessar o site que aparece na tela.